Há 13 anos no mercado, essa locadora de veículos de Brasília já foi vítima de muitos golpes. Motoristas com documentos falsos alugam carros e não devolvem. O prejuízo passa dos 300 mil reais. Eles chegam, abrem contrato, levam o veículo, tudo como um cliente comum. A gente não tem nenhum tipo de desconfiança e aí depois desse contrato aberto, eles somem com o veículo. Agora estabelecimentos comerciais como esse vão contar com uma segurança a mais. É que a Carteira Nacional de Habilitação vai ter um código digital que dificulta a falsificação. Isso beneficia o cidadão, o comerciante facilita o trabalho da polícia. O código de identificação rápida, ele justamente permite conferir a imagem da carteira de motorista. É o primeiro elemento de segurança para toda a sociedade que vai se permitir fazer uma conferência offline da imagem. As carteiras de motorista emitidas a partir do dia 1º de maio já tem o chamado QR Code. Com o aplicativo de celular, é possível ler esse código e confirmar se a pessoa é de fato a dona daquele documento. Você vai poder autenticar com mais garantia de que você é você naquele documento. Você tem a fotografia que está guardada num banco de dados e é lida de uma forma offline. Você pode colocar seu celular no modo avião. Então, se estiver baixo, ele lê automaticamente e busca aquele dado seu, tanto da fotografia quanto dos dados que você tem na sua carteira de motorista. Ao saber da novidade, Elaine, da locadora de veículos, ficou bem aliviada. Vai nos ajudar demais essa comprovação de que realmente o cliente é o dono do documento. E aí E aí